Você não sabe a que horas vai chegar na festa? Trabalho. Um grupo de japoneses fez reserva pra hoje. Não sei quando o jantar vai acabar, não sei nem se dá pra pegar a festa. Ih, a cunhadinha vai magoar se você não for na níveis dela. Ah lá, o Plínio tem razão. E o Leandro vai ficar sentido também. Tá bom, vou ver se dou um jeito. Olha, você não começa. Tá treinando pra fotografar aí pra festa? Não, vou fotografar o livro da Tia Clementina. É que eu quero ampliar minha participação no livro, né? E assim, quem sabe a editora não escolhe a minha foto pra sair na capa, né? Ah, então foi por isso que a senhora pegou minha máquina? Não, pai, eu só tô investindo no meu futuro, né? Eu também. E não quero saber de prejuízo, por isso vamos pra escola. Ah, então tá. Ah, não se preocupa não, Cícera. Depois do colégio eu tô aqui pra dar uma força no nosso livro, hein? Tá bom. Tchau. Tô sentindo a maior firmeza nesse livro? A danadinha tá ajudando como o quê? Olha, vê se aprende com a tua sobrinha, Plínio. Ela já tá indo à luta e você é marmanjão aí pendurado na saia da mamãe. Ah, meu Deus, eu sabia que ia saber pra mim. É isso mesmo, o Viriato tá com a razão. A gente tem que dar a maior pilha nesse menino. Olha, se minha mãe colaborasse ia ser mais fácil. Olha, se a dona do carro não der um jeito nesse menino, a vida tem que dar. Ah, meu amor, não dá nem pra tomar um cafezinho. Não, eu tomo no aeroporto, eu quero pegar logo, vou pra Brasília pra evitar estresse. Já pensou se eu chego lá depois do horário marcado pelo ministro? E o ministro não pode esperar. Mas de jeito nenhum, ainda mais jornalista. Ela veio um mês pra marcar essa entrevista. Agora que ele concordou, eu posso dar uma de gostoso. Mas você é gostoso, sim. Ah, isso me deu uma ótima ideia. O quê? Olha, ainda dá tempo de você trocar de roupa e ir comigo pra Brasília. Ave Maria. Não, peraí, peraí, eu escrevo a minha coluna lá, mando pela internet. Jantamos um daqueles restaurantes frequentados por políticos. Passamos a noite em Brasília e voltamos amanhã aqui. Não dá, Desceu, não dá. Hoje é aniversário de Nalva, não posso faltar na festa. E você também, vê se chega a tempo. Ah, tinha me esquecido disso. Se deu bem, eu sei que você odeia Brasília. Ah, não chega a ser odiar Brasília. Não é tanto. Mas acontece que eu acho que a cidade é espaçosa demais pro meu gosto. E aquelas quadras que a gente anda, anda e não chega em lugar nenhum. Desculpa, minha mãe. Acho melhor a senhora começar a se acostumar com Brasília. Por causa de querer visitar seus netos. Ah, meu filho, não sabia que você tava aí. E muito menos que pretendia morar um dia em Brasília. É, não é pra já, mas estar nos meus planos, sim. Morar em Brasília. No Palácio do Planalto? Por que não? Tenho certeza que Viviane é capaz de deixar aquele lugar bem aconchegante a meu gosto. É só fazer uma pequena reforma. Bom, vamos, que a gente tá atrasado. Vamos. Tchau pra sua avó. Tchau, avó. Ô, minha neta, vá se... Com Deus, minha querida. Vá com Deus, filha. Bom dia. Tchau, querida. Bom dia pra vocês. Bom dia, meu filho. Tchau, tchau. Tchau. Mas o Brasil não merece um Reginaldo? É, e também não merece muitos outros. E mesmo assim, eles querem chegar lá. Anda, pai. Você botou uma pilha e ficou molengando lá dentro, né? Tá bom, já tô indo, tá? Um minuto só. Você vai até o hotel do meu pai, dá esse dinheiro aqui pra ele e diz que eu tô esperando por ele lá no escritório a tardinha. Diz que é pra ele levar malicuia. E se ele perguntar por quê? Você explica pra ele que hoje, finalmente, ele vai encontrar o resto da família. Você tem certeza que isso vai dar certo? Bom, pros outros, especialmente pra minha mãe, eu não sei. Mas pra mim vai dar. Lucros e dividendos. Ô, pai. Assim o seu investimento não vinga, né? A gente já perdeu a primeira aula. Tá bom, já vamos. Vai lá. Sua mãe tá descendo ou não? Tá terminando de se arrumar. Você avisou pra ela que não era nem um casamento? Que a gente só ia ao banco? Não, é sim essa, Claudinha. Faz meia hora que você tá me dizendo que ela tá terminando de se arrumar. Olha, olha, olha o compromisso depois. Nossa, mãe. Pronto, vamos então? Vamos, vamos. Não, eu acho melhor a gente ter uma conversa agora. Olha. Tava demorando. Aliás, literalmente. Ô, mãezinha, olha só. A gente tá saindo pra quitar a hipoteca da casa. Você não acha que é melhor deixar pra mais tarde? Não, 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 pelo contrário. O momento é esse, meu amor. Eu acho que chegou a hora de nós botarmos um ponto final nessa história da Maria Cláudia. Ô, eu tô aqui, viu? Se quiser falar comigo, pode me olhar diretamente. Filha, o que eu tava te dizendo... Eu não tenho vocação pra palhaça, Nazaré. Se você tem alguma coisa pra falar, olha no meu olho. Filha, eu tava querendo te dizer... Mãezinha, mãe, minha mãe não faz isso, mãe. Você sabe aquele empréstimo que eu consegui? Sabe aquele empréstimo que eu consegui? Sei. Então, meu amor, vai dar pra quitar a minha parte e a sua nessa casa. E ainda sobra um bom tutu. Aí eu pensei em oferecer esse dinheiro pra ela. Pra mim? Em troca de quê? Em troca da parte dela nessa casa. Você tá me propondo... Assim a casa fica apenas pra nós duas. E ela pega as burras cheinhas de dinheiro... E some daqui!